Começando mais um Rango do Alê! E hoje um prato super especial, galera vegetariana, hoje é seu dia, beleza? A gente vai fazer um brócoli cremoso, um prato simples, criativo e que você pode modificar de acordo com o seu paladar, tá bom? Eu trouxe alguns ingredientes aqui um pouco diferentes do tradicional que a gente está acostumado a ver nessa receita, tá? Mesmo porque ela é bem democrática, aceita várias tendências aqui e a gente vai fazer uma forma um pouquinho diferente, mas eu acho que vai ficar bem bacana, tá bom? Esse final de semana, confesso, eu fiz com frango, ficou uma delícia. Eu falei, por que não fazer com brócoli, né? Então vamos modificar um pouquinho pra gente variar o cardápio, que é sempre nossa ideia, né? Levar um pouco mais de opções pro nosso dia a dia e fazer alguma coisa legal, bacana, gostosa, criativa, sempre criativa, certo? Então é isso aí, eu estou com os brócolis aqui cortados, eles estão crus, então eu nunca cozinhei, eu vou cozinhar ele agora, tá? Vai ser tudo agora na base da raça aqui mesmo, tá? Eu tenho aqui, ó, alho poró, aqui é o alho poró, já piquei, tá bom? Tá bem patidinho. Aqui eu tenho um pouco de cream cheese, aqui vai começar a modificar um pouco das receitas que você costuma encontrar por aí, tá? Um pouquinho de margarina, um pouquinho de molho de tomate e creme de leite, certo? E aqui um pedaço de mozzarella, certo? Então isso aqui, tudo isso vai fazer parte do nosso prato, a gente quer deixar esse brócoli cremosinho, gostosinho, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse alho poró, jogar na nossa frigideira, tá bom? E vou jogar também um pouquinho, toda, né, na realidade, nossa margarina aqui, tá bom? É margarina mesmo, viu gente? Não é manteiga daquela cara não, é margarina mesmo, tá? Tu não precisa chegar nesse ponto não, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o brócoli, tudo em pedacinhos, o brócoli na verdade, quando você tira, ele vira uma árvore, né, uma arvorezinha. Então a gente vai picar ele um pouco menor, tá bom? Um pouquinho menor aqui, ó, certo? Eu já podia estar deixando ali, ó, fritando, mas eu vou deixar aqui o brócoli aqui do lado aqui, até pra gente aproveitar um pouco dessa fritura também, tá? Então a gente vai picar ele aqui rapidinho. Pedacinhos menores, porque pra cozinhar vai ser um pouco mais rápido, tá? E eu não quero deixar ele molão, sabe? Porque ele não precisa chegar nesse ponto não, eu quero deixar ele um pouco de crocância, tá? Então a gente vai picar o brócoli. Esses aqui já são menores, então não precisa, só os talos que são maiores mesmo, a gente vai diminuir. Se você tiver uma panela com tampa também, você pode deixar ele cozinhando no vapor, não tem problema, tá bom? O brócoli é super rápido, não é, não precisa deixar em pressão, não precisa nem... Pra falar a verdade, não precisa nem você chegar e colocar muita água não, tá? Só um pouquinho de água só, já tá bom. Esses aqui já estão menorzinhos, ó, nem vai precisar. Certo? Bastante brócoli. Então é isso aí, tá tudo aqui, agora a gente vai tacar fogo. E derreter aquela manteiga lá, tá gente? Fogo. Vamos derreter essa manteiga aqui. Dá uma breve fritadinha no alho poró. E aí a gente vai adicionar a nossa água, tá bom? Inclusive nesse momento aqui a gente pode começar a temperar. Vou colocar um pouquinho de sal aqui, ó. Sempre lembrando que a margarina já contém um pouquinho de sal, então não precisa exagerar não, tá gente? Só um pouquinho mesmo. Vamos colocar também um temperinho. Esse aqui, ó, que eu trouxe de casa hoje, é uma mistura de curry, tá? Com pimenta do reino, tá? O curry sempre vai dar um temperinho mais, um saborzinho mais marcante. Combina muito bem. E vamos fazer fumaça. A margarina já derreteu. Cheiroso tá. Agora a gente vai adicionar a água, tá bom? E vamos deixar essa água ferver. É muito rápido. E a gente vai misturando os nossos brócolis, pra eles ficarem al dente. Olha só, gente. Já tá al dente, ó. Pode ver que a coloração do brócolis já escureceu. Então é sinal que ele já tá num ponto bem interessante, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar o nosso molho de tomate, tá? Molho de tomate é opcional, como todos os ingredientes aqui, na realidade, né? A gente foi modificando. Mas eu acho que dá um saborzinho todo diferente, tá? Então eu acho que vale a pena a gente adicionar um pouco mais de sabor com o molho de tomate. Pode ser o extrato, você pode bater o tomate também sem problema, tá bom? É a diferença. E aí agora a gente vai começar a buscar a cremosidade que eu tanto quero do prato, né? Que é a nossa ideia de hoje. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem o cream cheese, certo? Vamos colocar o cream cheese, tá? Vamos deixar ele aqui no meio, aqui. Ele vai mudar a coloração do molho de tomate, tá? Também vai dar uma cremosidade. E a mussarela? O que eu vou fazer? Eu vou picar ela aqui, ó. Em pedaços, certo? Super fácil, não tem muito segredo não, tá, gente? Mas fica uma delícia, você pode te garantir. E aí agora a gente vai colocar a nossa mussarela aqui, ó. E vamos esperar ela dar aquela derretidinha dela. Certo? Então aqui, quase o processo final, tá? A gente vai esperar ela dar a derretidinha dela. Olha só, como já deu uma derretida bem bacana na mussarela. Agora é hora da gente colocar o nosso creme de leite. Pra finalizar os nossos ingredientes que vão dar uma cremosidade bem interessante pro nosso prato. Certo? Pra finalizar, aí também é opcional, tá? Hoje eu vim de coentro mesmo. Quero dar mais um saborzinho aqui. Ficado rusticamente, pra soltar mais sabor. Casilha. Olha aí, ó. Vamos montar um pratinho aqui agora, pra gente ver como é que fica. Ó. Isso. Tá aí, gente. O nosso brócolis cremoso, que deve estar uma delícia. É isso aí, gente. Até o próximo programa, beleza? É isso aí, gente.